Chocante, companheiro de cela faz revelação sobre a vida de Daniel Alves na cadeia. Imprensa espanhola divulgou entrevista com o ex-detento de Brians 2. Nesta semana, um ex-companheiro de prisão de Daniel Alves concedeu uma entrevista a uma rádio espanhola e fez revelações inéditas sobre a rotina do brasileiro atrás das grades. Segundo os relatos, Daniel Alves está magro e abatido, além disso, o ex-jogador má. Sai da sua cela. Ele não sai. Ele só sai para o centro esportivo quando joga contra outro módulo. Senão ele fica lá no módulo ou senta lá, na enfermaria, onde a TV está ligada para ver TV. O ex-presidiário ainda comentou que Daniel Alves é xingado por outros presos quando vai ao refeitório. Tem gente mal educada no refeitório, onde todo mundo está comendo e batem no vidro, gritando. Seu pi. O programa de TV da Espanha, Ana Rosa, revelou um suposto áudio da vítima conversando com os policiais que a atenderam no dia do crime. Fui voluntariamente ao banheiro e após darmos alguns beijos, disse que queria ir embora, mas ele, Daniel Alves, disse que não. Ele começou a me dizer coisas desagradáveis, como você é minha, e começou a me bater. Ele jogou minha bolsa no chão e me bateu, relatou. Por outro lado, Daniel Alves confessou ter mantido relação com a vítima, mas alegou consentimento. Em trecho divulgado pela imprensa, o brasileiro comentou que estava tudo bem quando ambos deixaram o banheiro. Se eu a tivesse visto na saída, eu a teria parado para perguntar o que havia acontecido com ela, porque até então estava. Tudo bem. Tanto quanto eu poderia dizer, nós queríamos. Justiça da Espanha negou o pedido de Daniel Alves. A Justiça da Espanha negou novamente o pedido de liberdade provisória da defesa de Daniel Alves. A promotoria do caso afirmou que ainda existem grandes chances de fuga do país.